Galera, bom dia, como é que vocês estão? Desculpa pela minha voz, tô gripado, infelizmente, tá difícil. Vamos lá, já pegou sua skin grátis? Você já pode pegar ela se você abrir os presentes corretos. Eu tinha avisado alguns dias aqui, agora tá aberto aqui, mas eu vou deixar a imagem aí pra vocês, como você deve abrir o presente, e o presente lá de trás é a nova D-Line Ártica, né, que é a skin grátis. Então, se você abrir nessa ordem que eu tô falando aí pra vocês, você, no sábado, já conseguiria ter pego ela, tá bom? Se você abriu um ou outro, mas abriu nessa ordem, ontem ou hoje você vai pegar. Mas você tem que abrir esses quatro presentes pra liberar ela, porque quando você vem no presente dela, que é esse de trás, fica falando a frase, né, deixe por último, mas é só você conseguir abrir esses quatro, vai liberar ela. Então, vamos jogar com ela hoje, ela tá bem legal, tá? Já comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar. Ela tem dois estilos, com e sem capu. Capu? Capu é bom, né? Capu? Sem capuz? Hoje eu tô doido, mano. Então, ela tem um estilo com e sem capuz. Eu achei que eu ia preferir com, mas eu vou usar sem, tá? Vamos ver como é que ela tá em game. Cara, eu achei muito legal. Era uma skin que eu tinha vontade de pegar, e às vezes a gente reclama e fala, ah, aproveitou a skin. Mas, às vezes, aproveita pra te dar uma skin de graça, que você não vai precisar comprar, porque eu tinha vontade de pegar a versãozinha verde dela na loja. Mas, essa aqui tá muito mais bonita, pelo menos pra mim, tá? Então, bora jogar com ela. Eu peguei os itens do Krampus aqui, vou testar com vocês agora. É... veio bem barato no pacotão. Como eu tinha o Krampus aqui na loja, são 400 V-Bucks, a asa delta e a picareta. Então, não resisti. Cadê? Isso tá mais em cima, cara. Ah... Tá aqui, ó. É porque, se você for pegar tudo, dava 4 mil V-Bucks. Eu tinha comprado a skin de 2 mil, que é cara. Mas, aí, eu paguei 400 V-Bucks e deu. Então, se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, é só usar o código critical. E eu faço a loja todos os dias aqui no canal, tá bom? Vamos lá, então. Minha voz tá meio cagada aqui. Mas, vai dar pra gente ganhar uma partida. Vamos testar a skin grátis. Comenta aqui embaixo se você já pegou. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo também, que eu vou te responder, tá bom? Deixa o like, se inscreveu no canal. Obrigadão de coração. Todo mundo tá aqui todos os dias. Usa o código, comenta, deixa o like. Bora lá. Tomar um cafezinho aqui, senão vai não, viu? Ih, minha voz tá bunda. Ai, ai. Nossa, já viu? Vai vir com a minha voz aqui, vai não, hein? Vocês desculpam, mas vai de jeito. Não, mano. A rena do capirotão aqui é doida, pai. Ah, só precisava ter essa bunda vermelha desse tanto, né? Ficou meio esquisito. Achei meio esquisito. Mas é isso. Deixa eu cair aqui. Balzinho, não. Mas a picareta dele é legal. Cata um benegripo agora mesmo ali. Você vai ver. Restrinol, sei lá. Não, o benegripo é muito bom pra mim. Mas eu acho que o... Tem outros também, sei lá. Ele tá indo atrás do poder, ó. Pega. 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 Vou jogar assim, ó. Eu não confio nessa doze. Essa doze aqui eu acho bem ruim, cara. Eu quero jogar assim. Eu vou pegar um carro, que eu tô com aprimoramento. Tem gente brigando pra cá. Oi? E aí? Não, mas não voou. Olha, essa doze aqui. A gente precisa conversar sobre essa doze, mano. Ela é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, mano. Essa doze é horrível, cara. Não sei porquê, mano. Não, é bom que eu faço live todinho na roxinha. Se você não tá assistindo, você tá perdendo. E tem um amigo meu que fala, não, eu dou dano pra caramba com ela. Eu falo, como, cara? Porque eu só me ferro, velho. Cadê o bonitão? E aí, meu filho? Pera aí. É que eu vou acabar com você, mano. Digo ódio. O quê? Bata aí, isso aqui. Pera aí. Achei. Tem que ser isso aqui, mano. Bata mais um. Shmari. Shmari, meu amigo. Pode ser bala extra. Tem outro aqui do lado, aqui, velho. Tomar mais café. Oi, tomo um cafézinho quente. Minha avó já... Minha... Minha avó. Minha avó. É minha avó, exatamente minha avó. Minha avó já deu uma melhorada, cara. Cara, SMG ou... Acho que eu vou levar SMG em vez de Scar, viu? Será que eu vou fazer mais estrago de SMG ou mais estrago de Scar? Vou arriscar no Scar, cara. Cara, tem um jovem pra cá. Oh, é muito roubado. Não tem o que o cara fazer, velho. Ou ele... É porque tem uns que ainda pavora. O cara esperto, ele consegue ir contra. Começa a correr pra um lado, pro outro. Acabei de castar a morte. Ah, tem o cara curando lá, velho. Eu não vi pra onde que voou, mano. Eu não vi pra onde que voou. Ah, achei. Beleza, olha. Foi bem. Cara, aquele lobisome tava ali. Como fechou a safe, ele pode estar em qualquer lugar, velho. Tranquilinho. Mano, tem esse aqui. Se eu achar cadê o outro, eu tô bem, mano. Ah, o outro tá lá. Não, peraí então. Pior que eu tô marcado, velho. Não por aqui e lá. Tchau, tá lá. Nossa, se fosse um pouquinho mais, velho Olha lá onde tem o outro Mano É ela que tava marcando Ela tá meio passada, né? Ela tá meio ruim Posso matar no... Ela vai ter que vir Ela vai ter que vir Eu queria outro poder, velho Quando é finalizar o poder, mano? Nossa, eu achei muito que eu ia morrer pra ela Agora que susto, mano Deixa o seu like, se inscreve no canal Me conta o que você achou da skin Cara, eu achei que eu ia preferir ela com capuz Mas a skin tá muito bonitinha, mano A skin ficou bem legal mesmo Se você já pegou, deixa aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo Grande abraço Falou!